O vereador Rático fez uso da tribuna nesta sessão para mais uma vez comentar o seu requerimento para a transformação da UPA em São Cristóvão em atendimento 24 horas. É verdade, eu fiz o requerimento aprovado pelos demais vereadores, o qual solicito ao Executivo para a possibilidade de transformar o pronto-socorro 24 horas no Distrito de São Cristóvão, o qual atenderá não só o Distrito, mas também os bairros circunvizinhos ali e poderá até salvar vidas durante a noite. O vereador também comentou sobre a padronização dos abrigos de ônibus no município. Verdade, eu fiz um requerimento solicitando a padronização dos abrigos de passageiros do município de Andião da Vitória, o qual os usuários do transporte público estão sofrendo devido à falta dos pontos de ônibus e as más condições, os que se encontram ainda pedindo a padronização, colocando laterais o piso e também a colocação de bancos e colocando com mais espaço para os usuários do transporte público tenham mais condições de uso.